Alô você! Seja muito bem-vindo ao canal Famosolândia. Aqui você confere as notícias mais recentes da vida dos famosos. Sejam eles da TV, cinema, música ou esportes. Então, antes de mais nada já deixa aí o seu like e também se inscreva no canal. Agora, bora pro vídeo. Mas antes, você já ouviu falar no ebook Receitas para Secar em 30 Dias 2.0. O ebook Receitas para Secar em 30 Dias foi um programa de emagrecimento muito vendido de 2019. E ele é um poderoso passo a passo para todas as pessoas que já estão caçadas em tentar emagrecer e não conseguir. É um ebook de receitas secretas mais ebook de desafio de 30 dias que estão funcionando com mais de 3 mil pessoas. Dentro e fora do Brasil. Imagine começar a ter resultados com 3, 5 dias. É o que algumas clientes estão tendo, mas melhor do que falar é mostrar e te ajudar a também chegar no seu resultado. Sim, os resultados são logo nos primeiros dias ou na primeira semana e te ajudaremos a atingi-lo com nosso suporte. O fato é que quando você iniciar a utilizar as receitas, seu corpo irá começar a passar por uma transformação incrível. Trazendo de volta a sua saúde e autoestima. Bora emagrecer? Bora secar a barriguinha? Não deixe de conhecer as receitas através do link na descrição do vídeo. Adriana Calcanhoto e Maitê Proença terminam namoro após declaração polêmica da atriz. Adriana Calcanhoto e Maitê Proença não estão mais juntas. Sempre discreta quando o assunto é sua vida pessoal, a cantora que embarcou em um relacionamento com a atriz no final de 2021 supostamente não ficou nada satisfeita com uma declaração dada pela então namorada, que afirmou, durante uma entrevista concedida à revista JP e publicada pelo portal F5, que preferiria que Adriana fosse homem. Eu queria que ela fosse homem. Para essa atividade, sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso, disse ela em um dos trechos do bate-papo. Na ocasião, Maitê postou um vídeo em seu Instagram, explicando que sua fala foi tirada de contexto. De acordo com informações concedidas por uma fonte ao jornal Extra, Adriana já não se sentia confortável com a repercussão midiática do relacionamento, mesmo sendo cautelosa em não expor a relação publicamente, e a fala de Maitê pode ter colaborado para o fim do romance. Adriana nunca se sentiu confortável com a exposição de sua vida pessoal e o namoro com uma atriz famosa trouxe esse incômodo, explicou uma fonte próxima à cantora. Presidente Bolsonaro rebate críticas de Bruno Galeaço, não tenho nada contra você. Jair Bolsonaro rebate críticas de Bruno Galeaço e ironiza apoio a Lula. Nesta última terça-feira, 9, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas expostas de Bruno Galeaço no Twitter. O ator pediu aos fãs e seguidores que não repliquem as falas do político nas redes sociais, evitando assim, dar engajamento a ele. Bolsonaro, que concorre à reeleição pelo Partido Liberal, Pele, ironizou as falas de Galeaço sobre seu período de governo. Acertou, Bruno. O esgoto só aumenta, graças ao marco do saneamento que sancionamos em 2020, que elevou os investimentos de R-Cifrão 4,5 para R$ 50 bilhões barra ano e que finalmente tornará realidade a universalização do saneamento básico no Brasil. Fico feliz que tenha reconhecido isso, escreveu. Ainda, o presidente debochou do apoio de Bruno ao candidato do Partido dos Trabalhadores, Pele, Luiz Inácio Lula da Silva, valeu pelo apoio e divulgação. E não se preocupe, por mais que você já me tenha associado a coisas abomináveis como nazismo, racismo e genocídio, não tenho nada contra você. Quem deve estar chateado é o ladrão, por você ter se limpado com toalha dele, finalizou. Tiago Galeaço também rebate o irmão. O irmão de Bruno, Tiago Galeaço, que é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, também rebateu as críticas do ator, já que é apoiador de Bolsonaro. Lamento profundamente e repúdio a ofensa do meu irmão ao presidente Jair Bolsonaro e seus eleitores, mais cinco cinco milhões, entre eles clientes de sua pizzaria, sua pousada e seu espectador de anos. E pode ter certeza que dobraremos o compartilhamento do conteúdo do presida, disse. Ele e Bruno não se falam desde 2018, quando brigaram publicamente por divergências políticas. Técnico brasileiro pede a contratação do goleiro Marcelo Lomba, do Palmeiras. Goleiro é reserva no Palmeiras. No auge de seus 35 anos, o goleiro Marcelo Lomba segue sendo peça importante na equipe do Palmeiras. Isso porque, apesar de ser reserva de Everton, costuma fazer grandes partidas quando o goleiro se ausenta por lesão ou em prol da seleção brasileira. É, em virtude dessas boas atuações, Lomba vem atraindo o interesse de algumas equipes da Série A, que pretendem oferecer a ele status de titular na equipe, algo que no Palmeiras, em virtude de o Everton, é pouco provável que aconteça. Clube Arábia prepara investida por Marcelo Lomba. Todavia, não são apenas clubes do Brasil que se interessam pelo veterano. De acordo com o portal Nosso Palestra, o Altaouan, da Arábia Saudita, está interessado na contratação do goleiro, que pode acabar deixando o verdão no fim deste ano. Isso porque, seu contrato com o Palmeiras se encerra em dezembro e em prol de uma vaga como titular absoluto, além de um alto salário, o atleta pode acabar optando por partir para a Arábia. Inclusive, ainda segundo a fonte, Lomba é um pedido pessoal do técnico Marcelo Chamusca, que atualmente comanda a equipe do Oriente Médio e está em busca de reforços antes do início do campeonato saudita. Jô Soares, quem fica com a herança milionária do apresentador. O apresentador Jô Soares chegou a ganhar o maior salário da TV Globo, cerca de 500 mil reais. Após a sua morte, na semana passada, estima que o humorista tenha deixado um patrimônio milionário. O escritor teve uma mansão em Vinhedo, no interior de São Paulo, avaliada em 15 milhões de reais, de acordo com reportagem do portal Metropolis. O único filho do dramaturgo, Rafael Soares, morreu em 2014, com 50 anos. Se Jô não tiver deixado um testamento, o patrimônio do apresentador deve ser dividido entre os herdeiros conforme a ordem da vocação hereditária. A herança pode ficar com sobrinhos, tios, primos, tio-avô, sobrinho-neto e os primos colaterais de quarto grau, chamados de primos-irmãos. Jô Soares morreu aos 84 anos na madrugada da sexta-feira, 5. Ele estava internado desde o dia 28 de julho. A causa da morte não foi divulgada. Flamengo se retira do negócio de última hora, Braz acha caro e meia fica a um passo de jogar no México. Meia atacante gostaria de jogar no CRF, mas a direção flamenguista se assustou com os valores. O Flamengo tem um elenco muito acima da média e praticamente todos os jogadores querem vestir o manto sagrado. Foi assim que Vidal chegou ao rubro negro nesta janela de transferência, após várias especulações e uma longa novela. O chileno sempre revelou o desejo de atuar pelo Mengão e conseguiu realizar esse sonho no segundo semestre deste ano. O CRF também trouxe outros jogadores, Cebolinha foi comprado junto ao Benfica. Quem também deve ser confirmado nos próximos dias é Oscar, meio campista este alcia e que optou por deixar o futebol chinês nesta temporada. Os dirigentes flamenguistas seguem a filosofia de não fechar as portas para nenhuma chance de negócio e querem trazer até mais dois ou três jogadores. Brian Rodrigues agrada ao rubro negro, mas não deve ser contratado. O Los Angeles FC já recusou duas ofertas flamenguistas e só aceita vendê-lo ou, no máximo, emprestá-lo com obrigação de compra sem nenhuma meta para ser atingida. O Fla consultou os valores para tê-lo em definitivo e se assustou. A direção do clube dos Estados Unidos deseja receber acima de 40 milhões de reais no negócio. O Flamengo, por sua vez, não está disposto a pagar este montante. Nas últimas horas, o América, do México, entrou em contato para comprá-lo e formalizou uma proposta para obter 80% dos direitos econômicos do uruguaio. A informação foi passada primeiramente pelo jornalista César Luiz Merlo. A notícia de momento, inclusive, é que os mexicanos estão dispostos a pagar 8 milhões de dólares, 41 milhões de reais, pelo jogador. O meia atacante até tem interesse em jogar no futebol brasileiro e se empolgou com a chance de jogar no Flamengo, mas os cariocas não irão investir essas cifras pelo atleta neste momento. Flopou. Zé Felipe tem show cancelado por falta de público. Parece que o vapo-vapo não rolou. Zé Felipe teve um show cancelado em Mogi das Cruzes, São Paulo, por falta de público. De acordo com a Hora da Venenosa, o cantor não conseguiu vender ingressos suficientes e a Casa de Eventos Ranchos Stafé publicou um comunicado expondo a situação, mas apagou o post logo em seguida. Outra nota foi postada no lugar, sem contar o detalhe da venda de ingressos. Show cancelado devido a baixa adesão na compra de ingressos. Pedidos desculpas aos clientes que adquiriram os ingressos antecipados, porém o evento se tornou inviável, dizia o comunicado deletado. O marido de Virginia Fonseca se apresentaria no dia 21 de agosto, mas a apresentação segue cancelada e, até o momento, ele não foi substituído por nenhum outro artista. Eita! Muito bem galera, e chegamos ao fim das notícias da Famosa Holandia por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.